O Cafu me falou isso daí, Marcos, em 2006, quando eu cheguei no Mille, na resinha, a gente conversando, batendo papo e tal, e falando, perguntando, pô, cheguei no Mille, o Costa Curta, o Mille Costa Curta, ele se aposentou depois daquela temporada, com 41 anos. E aí Maldini, o Cafu, pô, os caras falaram assim, meu, os caras puxando filhos, os caras treinando pra caramba. Falei, meu, e aí, como é que é isso? Eu falei, meu, é o seguinte, para com quanto? Ele falou assim, não, não para, assim, não coloca limites, não dá um número, ah, vou parar com 33, vou parar com... Porque assim, minha geração, 80, certo? A gente falava assim, com 30, o cara já estava velho, os caras paravam de jogar com 32, 33 anos, os caras paravam de jogar, tô te falando, pô, 32, 33, parava de jogar, e o cara se aposentava. Não dá número, não fala nada, sabe por quê? Porque você vai condicionar isso, quando mais próximo você estiver dessa idade, você vai tirar o pé do acelerador. O parâmetro é o seguinte, quando o corpo não estiver aguentando mais, muitas lesões, muitas dores, é um sintoma. Opa, alguma coisa tem que ser feita. Você fala também, lembra que a gente conversou disso? A partir do momento que você levanta e não tem aquele amor... Aí é a cabeça. Tipo, você fala, putz, vou ter que treinar. Foi exatamente isso que ele falou, ele falou assim, e o outro é esse daí. Quando você levanta no dia seguinte e fala assim, que saco, meu, caramba, não tô legal, meu, só tem que treinar mesmo, não é verdade? Então, vai fazer outra coisa. Lá em Sevilha, a gente morava vizinhos, né? Ele morava na rua de cima, eu morava na rua de baixo. Então, eram uns 15 minutos sem trânsito. Aí, de vez em quando, pegava um pouquinho de trânsito na ponte ali, ficava meia hora. Mas, cara, imagine meia hora pra você ir treinar. Aí você acorda e você fala, nossa, vou ter que pegar esse trânsito pra treinar. E o frio. E essas coisas todas. Enquanto tava frio. Então, cara, a partir do momento que você não tem amor na sua profissão, já não tem mais aquele tesão pra ir treinar, pra chegar e falar, nossa, vou treinar, vou colocar minha roupa, vou colocar minha armadura e vou treinar. Vou bater hoje 40 pautas pra treinar, hoje eu vou treinar a pauta. É, Ricardo, 40 piques ali, a diagonal. Não é, cara, assim, é o que ele tá falando, é o que eu sempre vou resumir. É paixão por aquilo que você faz. Você começou sonhando, você tinha pouca idade, você foi passando adolescência, depois atingiu a maioridade, você chegou no profissional, você começou a conquistar o seu espaço, chegou na seleção brasileira. A paixão, ela só vai aumentando, certo? O que você faz nunca é trabalho, é prazeroso. Então, assim, fazia tantos treinos e tal, claro que tem um controle, tem um profissional adequado que tá lá que fala assim, não, tá bom, acho que não sei o que, você tá treinando muito, tem alguém que vai controlar. Mas uma vez que você perdeu isso daí, acabou. Não, pelo contrário, quando a gente tá junto, quando a gente tá na resenha, quando a gente tá treinando, quando a gente tá, pô, isso flui, aí vai pro campo. Aí só transfere do treino pro campo, no campo era a mesma coisa. Reflete, né? Reflete no campo, a gente se divertia, a gente se divertia jogando, né? Temporada 2004 e 2005 foi a coisa mais maravilhosa que eu vivi na minha vida. Que bacana. De tipo, uma semana a gente ganhar a Copa do Rei e na semana seguinte... Você ficou vacioso pra ter jogo, pra jogar, você tinha esse tesão assim? Uma semana nós ganhamos a Copa do Rei e na semana seguinte nós classificamos pra Champions League. Caraca. Ou seja, cara... Você ficou vacioso assim, quero jogar logo, mano. Não, você não faz ideia que era isso, você não faz ideia que era isso. A gente se divertia literalmente, cara, a gente ia pra campo, a gente treinava, o nosso grupo era muito bom, o nosso peixar era muito bom, o nosso treino era excelente. A gente ia pro campo, cara, a gente já sabia, a gente ia pro campo, sabia o que tinha que fazer, a gente se divertia. Pode se dizer que foi o melhor grupo que você teve em toda a sua carreira? Em toda a minha carreira, sem sombra de dúvida. Eu falo sempre, e a mesma coisa que o Marcos falou aqui, o melhor ano da minha carreira na Europa foi esse, foi com eles, pô. Eu falo assim, ó, eu tinha um time, eu tinha um time do meu lado que, caramba, os caras fizeram fazer mais de 20 gols numa temporada, eu fiquei em terceiro na artilharia do Campeonato Espanhol, à frente do Ronaldo e do Davi Vi, a gente tinha Fernando Torres, a gente tinha Diego Forlan que saiu, que foi o artilheiro, Diego Forlan, Eto Samuel Eto'o, Ronaldo, Davi Vi, Fernando Torres. Nossa, sem concorrente, hein? Ah, galera, galera. Você tá louco. Sem concorrência. Tinha Raul, tinha Raul. E ainda tinha Raul no Real Madrid. Não, era brincadeira o time que a gente tinha, pra você ter ideia do que era. Então assim, realmente, meu, eu acho que essa temporada foi maravilhosa, foi incrível, o que a gente fazia era assim. Porque em Sevilha principalmente, em Sevilha principalmente, quando a gente ia jogar, a gente já saía do hotel, já sabia que ia ganhar, só não sabia de quanto. A gente tinha essa confiança. Chegou uma fase no Betis. Verdade. Que era assim, verdade. Não tem problema, pode vir. Verdade. A gente já não sabe de quanto a gente vai ganhar. Pra você também, o Betis foi o melhor grupo que você teve? Esse ano, nessa temporada 2004, 2005, Fabio. Foi. Foi a melhor. Foi a época que a gente, nós, eu, o Ricardo e o Edu, nós somos o trio estrangeiro que mais fez gol na Europa. Verdade. História da Europa, né? Saiu, foi pro Santos e como é que foi? Do Santos foi muito rápido, né? Seis meses eu fui artilheiro da Libertadores naquele ano e fui pro Valência. E aí foi a primeira experiência assim na Europa. Foi muito bom, Marcos, porque a gente chega realmente de um país com alguns costumes e isso se respeita, é cultural, né? A gente, no país sul-americano, eu cheguei no Valência, um grande clube e tal e esse ano pra mim foi fantástico, porque eu pude começar ali a construir minha família, jogar com um grande clube na Europa, que foi o Valência, ganhar a La Liga naquele ano, que foi a temporada de 2003, 2004. Baita time. Inclusive, eu reencontrei lá no jogo do Joaquim, um dos companheiros que estavam lá, o Albelda. Albelda. O Mauro Silva, o Djalma. É impressionante. E aí eu comecei a realmente tomar corpo. E aí eu comecei a partir dali a construir realmente uma autoridade em território europeu, que é realmente você marcar o seu nome na Europa. Porque a gente vê muitos atletas hoje indo pra lá e voltando, porque não tem paciência, não se respeita a cultura. E aconteceu algo comigo muito interessante lá. Eu cheguei e o Rafa Benítez, meu treinador, começou a colocar pra chutar a bola na parede, Marco. Na mureta. Na mureta. Na mureta. Eu não entendi. Eu falei... Aí veio o orgulho nosso. Eu falei assim, peraí. Caramba, eu saio do Brasil, artilheiro do Brasil, do Santos, já no profissional, convocado pra seleção brasileira em 2002. Eu venho pra cá, o cara me coloca pra chutar a bola na parede. Tipo assim, o cara tá desmerecendo, o cara não tá me respeitando como profissional. Ele percebeu isso, me chamou, falou, Ricardo, eu sei que você tá enfadado, tá triste, tá puto, mas eu vou te explicar o porquê. E eu vou chamar o Aymar pra falar. Pablo, vem cá. Chamou o Aymar. Pablo, vem aqui. E ele tá me falando, Ricardo, vocês vêm do país de vocês com vícios. Eu sei que a base de vocês lá, que o início de vocês lá é no futebol de salão. E vocês pisam muito na bola, pisam na bola, pisam na bola, atrapalha o meu jogo. Eu não gosto que pisa na bola, porque retarda o meu jogo. Então é por isso que eu coloco você pra chutar a bola na mureta, que eu quero que você domina de chapa e a bola não fuja de você. E você domina de chapa de direita, de esquerda, então você vai tomando distância e tal. Pablo, é verdade que eu fiz isso com você quando você chegou? Aí o Aymar falou assim, Ricardo, a mesma coisa que tá acontecendo com você, aconteceu comigo, ele fez a mesma coisa comigo, então pode ficar tranquilo. E ele falou pra mim assim, olha, se você entender que isso é um benefício pra você, você vai jogar comigo. Se você ficar emburrado, se você não aceitar, se você não quiser fazer, você não vai jogar comigo. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Eu vou fazer. E fiz, joguei com ele bastante, fiz muitos gols, recebi, depois de ter feito três gols num jogo, tá lá a assinatura dele, lá dando os parabéns e tudo. Espero que não seja o primeiro, mas que venham muitos. Então acho que isso é bacana. Eu consegui entender o que era uma cultura de futebol. E com o Benítez, ampliou a minha visão. Por quê? Porque ele era um treinador que na pré-eleição, ele no quadro montando o time, ele criava um problema lá no quadro tático. E ele falava assim, Marcos, um exemplo, como é que a gente resolve esse problema? E o jogador tinha que resolver o problema mexendo os bonecos. Ou falando pra ele, mexe isso aqui, a gente teria que fazer isso aí. Ele gostava que os jogadores interagissem e entendesse do que ele estava propondo, pra que quando do lado do campo ele mandasse uma informação, o cara entendia, sabia o que tinha que fazer. Servia rápido, né? Entende? E isso ele conseguiu fazer comigo. E ele me perguntava, ele perguntava pros outros, então eu consegui entender. Falei, isso é muito bacana. Então a minha visão foi ampliando de futebol e aí é fácil, Marcos. Porque o treinador gosta de ter caras que conseguem entender facilmente o que ele está pedindo. Olha, é isso. O cara já sabia o que tinha que fazer. Não tinha tanta dificuldade. Então isso pra mim foi maravilhoso. E saio do Valencia campeão da Liga, da La Liga e da UEFA. E vou pra seleção brasileira, pra Copa América em 2003, lá no 2004, lá no Peru. E aí campeão com a seleção da Copa América. E aí o Rafa Benitti sai e vem o Claudio Ranieri. Claudio Ranieri chega e fala assim, olha, tem alguns jogadores que eu não vou contar. E aí deu, ó, Ricardo Oliveira eu não conto. E eu tô na seleção. Que sorte que eu tive. E eu tô na seleção. Que sorte que eu tive. E aí meu telefone toca. Que sorte que eu tive. E é o Betis. É o Betis. Eu tava na seleção, Marcos, quando o pessoal entrou em contato. Que sorte que eu tive. E aí o Lourenço falou comigo. Ricardo, queria já você aqui. Não, ele não faz assim, ele não fala. Não, desse jeito não, né? Mas com essa intenção. Eu queria já, é. Não, mas ele é assim. Não, você não faz ideia o que era ele. Como ele fala? Ricardo, me gostaria rogar contigo. Me gostaria tenê-lo aqui, minha equipe. Assim, assim. Desse jeito. Que alegria foi nesse um mês atrás que a gente encontrou ele, cara. E aí depois... E aí eu... Pô, cara, sensacional. Eu não queria voltar pro Brasil. Olha que interessante. Isso é importante. Eu não queria voltar. Por quê? Porque eu queria construir uma história na Europa, cara. Eu acreditava piamente que eu tinha condições de fazer história lá. De jogar. De ter o meu nome lá. De fazer história nos clubes. Eu não queria voltar. Ok, poderia levantar a mão e falar assim, tá bom. Fui campeão lá. Joguei, fiz gols. Fui importante em algum determinado momento. Campeão com a seleção brasileira. Não quer? Vou voltar pro Brasil. No Brasil já tem o meu nome, tem a minha história. Eu posso jogar onde eu quiser. Falei, vou continuar. Quando eu recebi essa ligação, eu falei, eu quero ir. E aí o Betis foi e me comprou. E aí termina a Copa América, campeão, quando eu volto pra Europa. E já me representei no Betis. E aí me uni a esses caras aí. Que os treinos eram tão leves, tão bacanas. Pra nós, a gente se divertia demais. A gente dava muita risada. E aí o Lourenço falava, Hombre, por que você ria tanto no Brasil ainda? Aí ele pedia pra gente ficar um pouco sério. E a gente falava, poxa, mister. E separava a gente. E separava a gente. E separava, porque tinha sempre um robinho ali de quatro caras. E a gente ficava lá de brasileiro. Eu, Edu, Ricardo e o Denilson. Ele vinha aqui. Hombre, não. Não podeis estar sempre juntos. Porque a gente tava sempre juntos. Vem aqui, você. Vem aqui. Vem você pra cá. Ricardo, vai. Vai te paiar, Ricardo. Marcos, vem. Tu, vai te paiar. Não, os brasileiros não podem estar sempre juntos, Hombre. Porque era assim, a gente. A gente se divertia, dava uma risada. A gente treinava, mas a gente tava dando... E as nossas risadas, a gente dava uma gargalhada pra gente se divertir alto. Alto. Os caras terminavam o treino. E aí o treinador pegava e separava a gente. Só que isso, cara. A gente depois terminava o treino, a gente se juntava de novo. E era resenha, era resenha. A gente formou um time forte e montou esse time campeão. Que você, em 60 jogos, fez 33 gols. É isso. É isso. Só um recadinho. O Ricardo tá falando aqui do Benítez. Então, no esporte, acontece muito isso. Quando o treinador começa a pegar no seu pé, muito, não é porque ele não gosta de você. É porque ele gosta de você. Por isso que ele tá o tempo todo ali falando com você. Então, se você tá num time de futebol começando uma escolinha e o treinador o tempo todo falando o teu nome, te corrigindo essas coisas... Valoriza isso. Valoriza isso. Porque no dia que ele te esquecer... Ou no podcast. No dia que ele não mais falar o teu nome... Se preocupa. Se preocupa que deu um nau que, ó... Moeu pra você. Chegou outro. Moeu. Acedor, hein, tio? Sai fora, casador. Já era. É isso mesmo. E aí?